Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de volta, né? Faz um tempo que eu tô meio sumido, mas eu vim gravar esse vídeo pra mostrar especialmente essa caixa de lápis de cor da Estabilo. A Estabilo, todo mundo sabe que é a marca dessas canetinhas bem finas, né? Todo mundo conhece a Estabilo, eu acredito que por conta dessas canetas, né? E eu comprei essa caixa de lápis de cor que é dessa mesma marca. Essa caixinha de lápis de cor que eu adquiri, ela é de 36 cores, ela é da linha da Estabilo, aquarelável. Aqui, né, é uma linha premium. Aqui, quando eu comprei na papelaria da minha cidade, aqui diz que é de uso artístico e profissional. Eu nunca tive nenhum lápis de cor artístico, pra eu poder falar pra vocês se esse lápis de cor é realmente profissional. Eu acredito que ele seja uma linha semi-profissional, porém eu não sei, tá? E eu vou testar junto aqui pra gente descobrir melhor como que esse lápis tem aí um desempenho, tá bom? Nessa caixinha, eu paguei R$165,00. Então, é uma caixa relativamente cara, tá? E porém, os lápis são muito bons. Pelo que eu já testei aqui, testei bem pouco, mas pelo que eu já senti, ele é um lápis muito bom. Eu gostei bastante, ele é bem diferenciado, principalmente em relação a fazer degradês, mistura de cores. E aí, eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, tá? A minha primeira impressão, né? É dessa caixinha que ele vem, que é uma caixa bem frajutinha, bem ruim mesmo, né? Pra uma caixa que se diz profissional, eu acredito que a Estabilo poderia ter um cuidado maior, né? Com esse material, né? Pra gente ter aí um lugar melhor pra guardar, né? Eu acredito que o valor poderia englobar aí uma caixa um pouco melhor. Mesmo que fosse de papel, mas que fosse um pouquinho melhor. Porque essa aqui, ela é bem frajutinha, ela já até rasgou aqui um pedaço, porque ela é bem ruim mesmo, tá? Então, em relação ao estojo, né? Pra guardar, esse aqui não é bom. Eu já vi na internet que tem uma linha, eu não sei se é os mesmos lápis de cores da Estabilo, que vem numa caixa metalizada, metálica, e aí eu acredito que seja uma caixa um pouco melhor pra guardar esse material, porque uma vez que é um lápis profissional, ou mesmo sempre profissional, ele exige aí um cuidado pra guardar, pra armazenar, e essa caixinha aqui é bem ruim mesmo, tá? E em relação aos lápis, eu já até tirei eles da caixas, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu gostei muito da paleta de cores. Vocês podem ver aqui que tem bastante tons vermelhos, rosados, amarelados, amarelados, alaranjados, verdes, azuis, né? Tons mais terrosos, os tons mais roxos, lilás, né? Mais aí, carmim, né? Esses lápis mais arrocheados, assim como o branco e o preto, né? Que aí é imprescindível pra gente fazer detalhes e acabamentos de luz e de sombra, tá? Então, a paleta, ela tem cores muito bonitas, cores bem diferentes. De um lápis, por exemplo, que o melhor que eu tenho é o da Faber-Castell aquarelável e o da Faber-Castell super soft. Esse aqui são cores bem diferentes, né? Tem cores aqui bem legais, que dá pra complementar as nossas coleções, principalmente porque eu acho que a maioria das pessoas tem no Brasil o Faber-Castell. E esse lápis da Estabilo é muito bacana, né? Primeiro, vou pegar aqui pra vocês verem, né? Que ele tem um acabamento muito bonito aqui embaixo, né? É um acabamento bacana aqui, branco, né? Na ponta, pra não deixar a madeira, né? Desamparada. A gente tem a referência, né? Então, todos eles têm esse 1600, que eu acredito que seja da série ou da linha, uma barra e um número, né? Esse aqui, por exemplo, que é um rosa, né? Pétala, ele é bem parecido com rosa pétala da Faber-Castell. Ele tem um número 350, né? Esse aqui, que é um rosa claro, é o 355. Então, todos eles têm a referência e isso é bem bacana pra quando a gente colore junto, né? Até a Carol Pafiadachi, que eu sigo muito ela, ela sempre fala das referências, né? Então, esse material aqui tem uma referência bem bacana aqui, que dá pra colorir em conjunto, né? Ele é bem parecido com aquilo que é do Faber-Castell, que seria um lápis hexagonal, né? Com uma descrição aqui da marca, né? E esse indicador de que ele é aquarelável, tá? Então, aqui a gente pode ver que, por ser 36 cores, ele vem com uma paleta bem diversificada, que tem bastante cores, tá? E dá pra gente trabalhar bem legal com os nossos coloridos, tá? Eu vou começar a testar aqui com vocês, pessoal, numa folha. Essa folha é aquela dos livros de colorir, né? Esse aqui é uma página que eu descartei lá do livro Reino Animal. É uma página de uma gramatura não muito fina, mas também não muito grossa e também não é própria pro aquarela, tá? Então, aqui é só pra gente fazer alguns testes, tá bom? Eu vou mostrar aqui primeiro, né? O vermelho. Esse aqui, vermelho aqui, ele é a referência 235. Vou mostrar aqui pra vocês como que o lápis se comporta, né? No nosso papel, pra gente ter aí uma noção, tá bom? Então, ele é um lápis, né? Que a primeira coisa que a gente vê é que ele é bem pigmentado, ele é um lápis muito bacana. Esse aqui, ele não é o vermelho mais escuro da paleta, tem um outro vermelho mais escuro. Então, aqui, ó, a gente vê que ele é um vermelho bem legal. Ele é um vermelho mais alaranjado, esse aqui, tá? Eu vou passar um laranja. Esse aqui é o laranja, a referência desse é 221. Vou passar um laranja aqui pra vocês mais ou menos ver que ele é um vermelho alaranjado. Esse aqui é um laranja, tá? Então, esse outro é um vermelho mais alaranjado, um laranja escuro e esse seria um laranja aqui mais forte que tem na nossa paleta. Esse aqui, sim, é o vermelho, que é o 310, tá? Então, aqui, ó, esse aqui é o vermelho, tá vendo? Então, a gente vê que ele tem bastante pigmento, tá bom? Então, eu vou passar aqui do lado o amarelo, o amarelo aqui 200, tá? O amarelo aqui, ele é um amarelo mais claro, que seria um amarelo-limão ou até um verde amarelado. Esse aqui tá mais pra verde amarelado do que pra amarelo. E eu vou usar o branco pra gente fazer o teste do arrastamento de pigmento, tá? E aqui a gente percebe que o lápis, ele tem um comportamento bem legal, que ele arrasta bastante o pigmento, ele tem uma mistura bacana de cores, tá bom? A gente vê aqui, ó, que ele praticamente mistura as cores, tá? Inclusive, se a gente passar o branco por cima de alguma cor, eu já percebi que ele praticamente quase que apaga a cor, né? Então, ele tem aí um comportamento de sobreposição muito, muito bom, tá? Ele solta bastante pozinho, vocês podem ver. Então, ele tem aí um comportamento muito bacana, principalmente pra gente fazer mistura de cores, tá? Arrastamento de pigmento. Igual, se a gente for testar aqui um vermelho, né? Vou passar mais uma vez aqui o vermelho e um amarelo, né? Vou fazer aqui um encontro com o amarelo. A gente percebe que a gente tem aí um laranja, né? entre essas duas cores, ó. Então, é um lápis bem bacana, né? Ele tem um comportamento muito bom no papel, né? E a gente vê que ele realmente, que se a gente colocar uma força, ele, né? Tem aí um comportamento muito bom pra fazer misturas de cores, né? Se a gente voltar aqui com o vermelho, a gente percebe que a gente tem aí uma possibilidade de fazer misturas bem bacanas com essa marca, né? Diferente, por exemplo, de um Faber-Castell aquarellável que não tem aí um comportamento tão bacana aqui no papel, tá? Vou fazer um outro teste aqui com o azul pra gente ver, ó. Então, esse aqui é um azul, é um azul, um tom médio aqui da paleta, tem um mais claro que é esse aqui, que também é um azul bem bonito, tá? E a gente percebe aqui com o branco, né? Que a gente consegue arrastar bastante, né? A pigmentação desse azul, né? Ele chega a ser quase uma tinta, tá? Ele é bem macio, né? E arrasta bastante o pigmento. Porém, embora ele seja macio, ele não é um lápis muito, muito macio. Quando a gente pinta, né? Por exemplo, aqui do que eu tô sentindo, que quando eu pinto com o Super Soft da Faber-Castell, o Super Soft, ele é bem mais macio. Porém, ele não tem um comportamento tão bom aqui de pigmento arrastado como esse aqui da Estabilo, tá bom? Então, esse lápis da Estabilo, ele é bem bacana, olha. Que legal o resultado. Parece até que a gente colocou água aqui, né? E eu nem aquarelei ainda, tá bom? Então, a gente percebe que ele tem um comportamento bem bacana aqui no papel, tá? Vou fazer um outro teste aqui com um tom de verde pra vocês verem, tá? Então, eu vou pegar esse tom aqui de verde. Esse aqui é o 550. Então, aqui é um verde, olha. Deixa eu enquadrar aqui pra vocês verem melhor. Esse é um verde claro aqui, né? Que tem na paleta. Vamos misturar com um azul pra gente ver como que ele fica. Olha que bacana, né? Então, a gente consegue uma sobreposição bem legal das cores, né? Olha, ele tem uma mistura muito, muito boa. Então, é um lápis aí, no mínimo, semiprofissional, né? Se a gente passa um branco aqui e a gente faz uma mistura, a gente consegue bastante aqui a sobreposição de cores, né? E o arrastamento e mistura dos pigmentos, tá? Então, é um lápis muito, muito bacana. Vocês podem ver que até ele solta um pó bem... bastante pozinho aqui, né? Vou até tirar aqui um pouco desse pó pra ele não borrar, né? E aí, é um cuidado também pra gente ter um cuidado, um tato, né? Pra não ficar colocando muito a mão quando for colorir, porque ele é um lápis que tem bastante pigmento, né? Até porque ele é uma aquarela, tá? Outro teste que é sempre muito legal a gente fazer é com o preto, tá? Então, eu vou passar o preto aqui pra gente ver como que é o preto, né? Da nossa paleta. Ele é um preto bem forte, tá? Ele é bem, bem, bem mais forte que o preto da Faber, né? E eu vou até mostrar o preto aqui da Faber Castel pra vocês verem essa diferença. Deixa eu achar aqui o meu preto da Faber pra gente fazer uma comparação. Deixa eu ver se eu consigo achar, tá difícil aqui, só um minutinho, que a gente já encontra o nosso lápis preto da Faber. Esse aqui, ele tá pequenininho, mas ele é o da aquarela. Ele é o preto aquarelão. Então, a gente percebe aqui que esse preto da Estabilo, esse aqui é o da Estabilo. E esse aqui é o da Faber. Então, a gente percebe que esse da Estabilo tem bastante pigmento, tá? E eu vou mostrar isso com o lápis branco pra vocês verem. Quando a gente arrasta aqui, ó, a gente chega a ter um cinza na mistura do branco com o preto. Até que a gente chega num branco mesmo, olha. Então, aqui ele tem um comportamento bem legal. Quando eu já uso o branco da Faber Castel, esse é o linha escolar aquarelável, eu consigo arrastar um pigmento, mas é bem menos que o outro, tá vendo? Ele arrasta também pigmento, porém o da Estabilo tem um comportamento bem superior, tá? Até de homogeneidade, que ele fica mais riscado aqui. Se a gente usa o Estabilo e a gente passa várias vezes, a gente percebe aqui uma mistura completa das cores. Então, é um comportamento bem melhor do lápis, tá? Então, aqui no teste do preto, ele é um teste muito dessa, né? Que mistura bastante aí um cinza, né? Indo até o branco. Então, aqui no que diz a mistura de cores, arrastamento de pigmento, eu acho que esse lápis é muito, muito, muito bom, tá? É da Estabilo. E agora a gente vai pro teste, né? Da aquarela, pra gente ver como que esse lápis se comporta aí na aquarela, tá? Então, eu vou pegar o vermelho, eu vou pegar esse vermelho mais escuro aqui, tá? Vou começar aqui, pra gente... Eu vou fazer ao contrário agora. Então, eu vou passar bastante aqui, eu vou forçar bem, tá? Pra gente ver como que ele vai ficar na hora que a gente passar aqui o aquarelado, né? O pincel molhado. Ele não vem com nenhum pincel, como é típico, né? Dos lápis profissionais, mesmo que eles são aquarelas, eles não vêm com pincéis, né? E aqui eu vou fazer o teste com esse pincelzinho da Faber-Castell. Esse pincelzinho da Faber, ele veio na minha caixa de 60 cores. Esse lá, esse pincel, ele é bem bacana, tá? Ele não é um pincel profissional, mas também não é aquele bem vagabundinho que vem naquelas aquarelas ou até na Faber-Castell normal. Então, eu vou usar esse aqui só pra gente ter uma noção de como que o pincel, né? De como que a água se comporta aqui no pigmento desse lápis, né? E aqui eu já tô sentindo que ele é uau, né? A sensação aqui que eu senti é uau, porque ele realmente arrasta muito pigmento, né? É similar aí a uma aquarela mesmo, né? Até fiquei muito surpreso, porque eu tô acostumado com a aquarela da Faber-Castell dos lápis da Faber e eles não são nem um pouco parecidos com o que eu tô tendo aqui de resultado, tá? Então, é muito, muito bacana. Vocês podem perceber que ele parece mesmo uma tinta, tá? Então, ele é perfeito. Vou até usar o Faber pra gente fazer uma comparação aí, pra gente ver na prática a diferença, tá? Então, aqui embaixo eu vou passar o Faber, tá? Então, esse aqui é o Faber. Vamos passar agora aqui, né? A nossa água, o pincel com água, pra gente ver aí a diferença, tá? E aí vocês podem perceber, né? Que é bem diferente mesmo, né? Aqui ele fica mais aguado, olha. Não sei se vocês estão percebendo, mas fica bem aguado. E fica uma cor bem mais, bem mais aquosa mesmo, né? E até o comportamento no papel é diferente, né? Acho que pelo vídeo não dá pra perceber muito, né? Mas aqui, sentindo, né? O pigmento no papel, esse da Estabilo, ele tem um comportamento mais controlado, né? E uma aquarela de maior pigmento. E no papel ela fica bem mais bonita. Eu acho que pelo vídeo não dá pra ter muita percepção, Mas o que eu percebi aqui foi que o Estabilo é bem, bem surpreendente o resultado, tá? Vou fazer um teste com mais alguma cor aqui. Vamos fazer com o azul. Vou fazer com o azul. Esse é o azul da Estabilo, tá? Esse aqui é o azul dos lápis Estabilo. E eu vou fazer aqui embaixo com o azul 048 da Faber, tá? Que é uma cor bem próxima. E vou passar aqui o pincel nesse da Estabilo. Vamos ver como que ele se comporta, né? É uma aquarela bem, né? De bastante qualidade, tá? Tem bastante pigmento, a gente percebe, olha. Tem um arrastamento muito bom de pigmento, tá? Gostei bastante, né? Tem um efeito bem bonito aí de aquarela, tá? E aqui embaixo agora, o da Faber-Castell, tá? Então aqui a gente já percebe a diferença. Que ele é bem diferente. Não que o Faber não tenha o seu valor. Eu acho que a Faber-Castell, até pelo preço, tem um resultado muito bom, tá? Mas a gente percebe aí que o da Estabilo tem uma qualidade superior, tá? Pelo menos nesse papel aqui, o que eu vejo é que o Estabilo é melhor. Porém, o Faber não fica muito abaixo também, não. E é uma linha escolar, tá? É uma linha escolar. O resultado da Estabilo é melhor. Até aqui na prática a gente vê, né? Aqui eu vendo ao vivo. Não sei se no vídeo dá pra ver aqui. O Estabilo, ele é um pouco melhor. Ele não deixa a marca como aqui e aqui, né? Da Faber, ele arrasta bem. Porém, o Faber-Castell, até pelo preço, ele não fica muito a quente, né? Não fica muito a desejar, não, tá? Então aqui é bem bacana o resultado de ambos, tá? E vou fazer aqui uma mistura, tá? Vou fazer uma mistura do vermelho com o amarelo, tá? Então vou fazer uma mistura do vermelho com o amarelo pra gente ver aqui como que eles se comportam na aquarela. Então esse aqui é a Estabilo, tá? É o lápis da Estabilo. Vou usar aqui um amarelo também da Estabilo. Pra gente ver aí como que ele fica na mistura com a água, né? Com a aquarela. Então aqui a gente percebe que ele tem bastante pigmento, né? Até o vermelho por ser mais forte. Ele cobre bastante ali, né? O amarelo e a gente misturando a gente consegue sim, né? Fazer aí um tom de laranja, né? Então ele é um lápis bem bacana, né? Ele traz aí uma capacidade pra aquarela muito boa, tá? Vou até fazer o mesmo teste comparando o Faber-Castell pra gente ter aí uma percepção de como que ambos se comportam até pra vocês tirarem as dúvidas, né? Se vale a pena investir num lápis bem mais caro como o da Estabilo ou não, tá? Então aqui eu tô usando o Faber, tá? Esse é o vermelho da Faber. E esse aqui é o amarelo também da Faber-Castell. Aqui, ó, o que eu percebo da Faber já é que ele não tem uma mistura muito, muito boa, né? Dos pigmentos, como a gente vê aqui no teste da Estabilo, né? Onde as cores se misturam bem, né? E mesmo eu passando o branco aqui da Faber, a gente não consegue uma mistura muito, né? Se a gente até ficar aqui passando bastante o lápis, né? Muitas e muitas vezes, a gente chega a um resultado parecido, mas é preciso muito, muito esforço, né? Diferente, por exemplo, da Estabilo, que eu já consigo esse resultado bem rápido, né? Da mistura aí de cores, tá? Mas a Faber-Castell também garante aí uma possibilidade de misturas, tá? Agora eu vou passar de novo pra gente fazer o aquarelado, tá? Pra gente ver a diferença entre um e outro, tá? Então, aqui é o amarelo e aqui eu vou passar o vermelho, tá? E aí vamos ver como que é na aquarela. Aquarela a gente também consegue, ó, com o da Faber, fazer uma mistura, tá? Dois pigmentos, fazendo aí um alaranjado, tá? Também é possível, tá? Bem possível também. Porém, a gente percebe que o vermelho, ele sobressai mais, né? É diferente aqui do Estabilo, que o amarelo também tem o seu valor, tá? O que eu percebi aqui, né? Que às vezes o da Faber-Castell, ele tem até um comportamento melhor que o da Estabilo, tá? Então, o pigmento também da Faber não fica muito abaixo, tá? E o que eu percebi aqui nesse teste, não sei se vocês concordam, né? Mas, diante da aquarela, né? O que eu percebo é que o comportamento tanto do Faber-Castell aquarelável, da linha escolar, quanto o Estabilo, esse da linha Premium, eles têm resultado muito parecido no aquarela. Embora depois que vai secando, eu já percebo aqui que o pigmento da Estabilo, ele fica mais forte, né? Após a secagem, né? Depois que o da Faber seca, parece que ele fica um pouco mais aquoso do que o da Estabilo. Mas ele tem um comportamento muito parecido. Já no que diz respeito ao uso do lápis, sem o uso da água, né? Só usando ele seco, ele tem um comportamento muito superior, né? De arrastamento de pigmento no seco do que em relação ao Faber-Castell, por exemplo. E vou até fazer mais um teste para a gente tirar essa dúvida. Então, eu vou passar aqui o mesmo que eu fiz com o Estabilo, eu vou fazer aqui com o da Faber. Para a gente perceber como que é. Diferente quando ele está seco, ó. Então, aqui, eu consigo arrastar sim o pigmento, né? Na Faber-Castell. Porém, ele não é tão satisfatório quanto o Estabilo. Percebe que aqui, quando eu usei o Estabilo, ele faz uma mistura bem legal das cores. Aqui eu já não consigo tanto, né? Eu tenho que passar muitas e muitas vezes para chegar num resultado muito parecido. Mas, mesmo assim, ele não fica assim, né? Tão homogêneo, né? Uma passagem entre as cores mais homogêneas como no da Estabilo. Então, a Estabilo, aqui no uso do lápis seco, né? Sem água, ele é bem superior ao do Faber-Castell, né? Já na aquarela, eu não senti muita diferença. A diferença que eu percebi foi mais usando o lápis seco, né? Que eu percebi que o Estabilo, ele tem uma transição entre as cores mais homogêneas, ele garante mais arrastamento de pigmento e garante um degradê, uma mistura de cores mais satisfatória do que o da linha da Faber. Porém, o que eu percebo? Que quando a gente fala de preço, talvez valha, né? Mais a pena investir no lápis da linha escolar por ser um valor bem mais acessível em uma paleta de cores maiores, né? Mas a Estabilo, ele tem um comportamento bem melhor. Então, se você já tem um Faber-Castell e quer um lápis um pouco melhor, o Estabilo vai aí ter um produto, né? Que vai chegar aí a um encontro disso, né? Que vai deixar a gente trabalhar de maneira mais leve, mais rápida, né? E um resultado mais homogêneo das cores. Mas se você tá iniciando, né? O Faber-Castell, ele tem aí muito a agregar e o investimento é bem mais barato, tá? Mas se você já teve contato com o Faber, você logo percebe que a Estabilo tem uma qualidade bem melhor nesse lápis, tá? Embora eu já perceba, assim, pela minha pouca experiência, que ele não é um lápis profissional. Ele seria um lápis aí semi-profissional porque eu acho que ele é um passo a mais no da Faber-Castell escolar. Porém, eu acredito que ele esteja um pouco longe de um Prismacolor ou de um Albert Ditter, que é uma linha profissional mesmo, né? Então, também, às vezes, vale a pena você investir um pouco mais e já pegar um lápis da Prismacolor. Porém, esse aqui, ele não é igual a Prismacolor, que a gente sabe que é um lápis bem macio. Esse aqui, ele é mais seco. E aí, na aquarela, ele tem um arrastamento muito bom. Então, assim, desses lápis da Estabilo, o que eu posso dizer? Que eu gostei bastante. Ele tem um comportamento superior, sim, a um lápis escolar, como o que eu tenho aqui da Faber-Castell. E ele é, sim, digamos, um lápis premium, né? Que é o que ele garante aqui na embalagem, um lápis premium, um lápis mais superior do que uma linha escolar. Porém, eu acredito que ele não seja um lápis que a gente possa dizer que seja profissional. Até pela caixa, pela aparência dele, ele não é um lápis profissional. Ele seria um lápis premium, semi-profissional, que é pra dar um up na gente que utiliza os lápis, né? Como hobby, pra colorir os nossos livros, os nossos desenhos. Mas eu acredito que ele não seja um lápis profissional, né? Eu acredito que um lápis, embora eu não tenha tido contato com lápis profissionais, Eu acredito que os profissionais, eles tenham um comportamento superior a esse aqui que a gente testou. Mas é um lápis muito bom, que tem o seu valor. E uma paleta muito bonita, muito bacana aí, dentro das 36 cores. Tem bastante cores, dá pra fazer muitos trabalhos. Eu vou colorir algum desenho, né? Dos meus livros de colorir e vou mostrar o resultado pra vocês, tá? Mas aqui do teste, da review que eu fiz, eu acho que é isso. É um lápis bom, porém não é um lápis profissional. Seria um lápis premium, aí um degrau a mais da linha escolar. Mas acredito que ele ainda não possa ser dito de um lápis profissional, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa review. Clique em gostei, dê o seu like, seu joinha. Se inscreva aqui no nosso canal pra você ter mais dicas e mais acompanhamentos aí dos nossos mundos de colorir, tá bom? Um abraço, gente. Até mais.